Estamos de volta para o segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe hoje o prefeito Romar da cidade de Capim Branco. Ele também é presidente da Amave. Amave é essa associação dos municípios da região do Alto Rio das Velhas. São várias cidades. Vamos falar um pouquinho também da Amave. Romar, a gente teve a notícia recentemente da sua aprovação lá como o novo presidente e aqui em Sátilagos, por o Márcio Reinaldo ser o ex-presidente, surgiu uma notícia assim, eu digo até um pouco estranha, um pouco conturbada, parecendo que teve uma grande disputa, uma coisa que muita gente não conseguiu entender, o que aconteceu. E eu queria aproveitar esse espaço e dar oportunidade para você falar realmente o que aconteceu, porque essa configuração que se teve da eleição não foi chapa única, como em outras épocas, e você sendo eleito, e o Márcio Reinaldo colocou como Sátilagos estaria saindo da Amave. O que aconteceu realmente? É um processo natural, como tem em todas as associações. Por exemplo, eu faço parte também da Grambel, associação dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, que são 34 municípios. Lá dentro da Grambel nós tivemos uma disputa entre o Carlin Moura, que era vice-presidente da Grambel, era vice-presidente do Carlyle, prefeito de Betim, com o Carlos Murta, que é presidente, que é prefeito da cidade Vespasiano. No primeiro ano houve uma disputa com o Carlyle e o Carlos Murta, o Carlyle venceu a eleição, a associação seguiu normalmente. Agora houve novamente essa disputa entre o Carlin Moura e o Carlos Murta, o Carlos Murta venceu esse processo eleitoral. Eu acho que é extremamente natural, uma vez que o estatuto prevê que o que prevalece é a maioria. Eu acho que de fato a gente tem que respeitar a vontade da maioria dos associados, porque você pega, por exemplo, a Grambel. Gosto de citar muito a Grambel como exemplo, porque eu faço parte também da Grambel e a Grambel está muito próximo da gente. Você pega a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Betim, a cidade de Contagem, que somadas as três cidades são as maiores arrecadações do Estado e talvez a cidade de maior visão que nós temos dentro do Estado de Minas Gerais. E você pega a cidade de Capimbranco, a cidade de Baldinho, que faz parte, a cidade de Confins, que é um município pequeno, menor que Capimbranco e cada um tem um voto. Então o voto de Belo Horizonte, de Confins, de Betim vale o mesmo que o voto de Capimbranco, de Baldinho e de Confins. Então o que tem que prevalecer é a vontade da maioria, independentemente da representatividade de cada município. Claro que Belo Horizonte representa muito mais que Capimbranco, Baldinho, tem uma arrecadação muito mais vultuosa, é uma capital, enfim. Nós não podemos comparar em dados estatísticos de números, mas em dados de associação, é associação de municípios. Então cada município é um município. E o que aconteceu na Amave foi a mesma coisa. Os prefeitos queriam que houvesse uma mudança, queriam que estivesse dentro da associação um prefeito, que tivesse um pouco mais de tempo para dedicar a Amave e queriam, sobretudo, tivesse lá dentro um prefeito que vivenciasse o mesmo dia a dia daqueles municípios menores. Então convidaram para eu fazer parte da chapa, nós fizemos parte da chapa, tivemos umas duas ou três conversas com o prefeito Márcio Reinaldo da época, colocamos a situação para ele, mas ele ainda assim quis manter a candidatura. Nós tentamos, de fato, um acordo, chegamos a ter um almoço junto para conversarmos sobre não haver essa disputa dentro da Amave, sobre o consenso de termos uma chapa única para uma eleição, mas infelizmente não chegou a um acordo. Alguns prefeitos puxavam para o lado, outros prefeitos puxavam para o outro. E eu achei por bem manter a candidatura, já que você chega num determinado momento de candidatura que você não fala mais por você. Você tem todo um grupo que está ali te apoiando e todo esse grupo que te dá sustentação, porque ninguém, politicamente, chega a algum cargo sozinho. Nem deputado, nem vereador, nem prefeito, nem absolutamente ninguém. Então, como você não está sozinho, você também não pode tomar as suas decisões sozinho. Então nós sentamos com esse grupo de prefeito, colocamos, achamos por bem levar essa candidatura à frente. Alguns prefeitos tentaram uma conversa com o Márcio, não houve êxito nessa conversa, e como o Estatuto prevê essa disputa, fez a disputa. Foi uma disputa saudável, uma disputa tranquila. O Márcio fez um trabalho muito bom dentro da Márcio, nós não podemos negar de fato isso. Mas ficou também na Márcio durante esses dois anos. E como os prefeitos queriam essa mudança, acabou de fato acontecendo essa mudança. Assim que se deu todo o processo eleitoral lá dentro da Márcio. Eu acho que há também, Santiago, muitas conversas paralelas, para não dizer outra coisa, que acabam de certa forma, aquele disse que me disse, pessoas que levam e trazem informações que muitas vezes não são informações verdadeiras, acaba de certa forma criando esse clima todo, que houve disputa, que um tem ódio do outro, que o outro tem raiva do outro. Então eu acho que não houve absolutamente nada disso. Pelo contrário, a MAF está de portas abertas para Sete Lagoas, está aqui em Sete Lagoas, está funcionando. Nós estamos modernizando a associação, vamos implantar uma equipe de projetos, já começamos a fazer as reuniões itinerantes, temos tido a participação maciça dos prefeitos que estão fazendo parte da associação, estamos atendendo aos municípios. Então, eu particularmente não conheço a realidade de Sete Lagoas. Mas eu não acho que seria motivo para Sete Lagoas se retirar da entidade, se ela não estivesse à frente na presidência da entidade. As portas estão abertas para Sete Lagoas. Eu gosto muito do prefeito Márcio Reinaldo, o admiro muito como pessoa, como a figura humana que ele é, como um grande deputado que foi. Particularmente, já votei no Márcio Reinaldo pelo menos umas duas ou três vezes. Já foi o deputado majoritário em Capimbranco por muitos anos. Na nossa campanha política em Capimbranco, quando eu fui candidato a vice-prefeito, o Márcio nos deu um apoio. Capimbranco é prudente, né? É total. É prudente não, Matuzinhos. Matuzinhos, total e restrito, inclusive chegando a fazer gravações para participar da nossa campanha. Acho, pelo pouco que eu conheço da realidade de Sete Lagoas, que tem feito um bom trabalho em Sete Lagoas. Se você pegar esse trabalho do SAI, a questão de água de Sete Lagoas, na hora que essa obra estiver pronta, vai ser resolvida por muitos e muitos anos. Então, acredito que Sete Lagoas é uma cidade extremamente importante. Agora, o processo eleitoral foi um processo absolutamente normal, natural, como tem dentro de qualquer entidade que o Estatuto prevê uma eleição. E na eleição sempre prevalece a vontade da maioria. Agora, vocês, logicamente, projetaram alguma coisa de diferente da administração que foi feita pelo Márcio, com a administração que está sendo feita por você e seus pares. Qual a diferença? O que vocês não estavam gostando na época da administração do Márcio, que vocês gostariam de modificar e que vocês estão fazendo agora? Ou vão fazer? Talvez que a associação estivesse mais aberta aos demais municípios, com reuniões mais itinerantes. Aí é que eu te digo uma das grandes reivindicações, alguém que tivesse mais tempo para dedicar à associação. Porque muitas vezes as reuniões da Márcio eram feitas no gabinete do Márcio, nada contra o gabinete do Márcio, Reinaldo. Mas, absolutamente, os assuntos, às vezes, da associação acabavam tomando rumo relacionados à cidade de Sete Lagoas. Claro que a cidade de Sete Lagoas, nós todos temos consciência que é a cidade, é o município mais importante da região, é o município polo. Mas os municípios pequenos também querem falar, querem participar, querem ser ouvidos. Então, acho que, de certa forma, o que acabou incomodando um pouco mais e que resultou nesse processo de querer fazer essa modificação, talvez fosse essa concentração, essas reuniões mais abertas, os prefeitos pudessem estar participando mais, a entidade tivesse uma secretaria executiva mais operante, que pudesse, de fato, estar ali no dia a dia. Nós temos um secretário executivo hoje que a primeira atribuição dele, todos os dias, é ligar para todos os prefeitos, para saber se estão precisando de alguma coisa, se a associação pode fazer alguma coisa, para dar um apoio na cidade administrativa. Nós tivemos lá agora, por exemplo, a assinatura de convênios de transporte escolar. Então, nós já encaminhamos o nosso secretário executivo para lá, já preparou esses convênios, já deixou tudo pronto, preparadinho. Cada prefeito que chegou lá da Amave já assinou o seu convênio sem nenhum problema, separadamente. Então, que dê, de fato, um apoio, um suporte aos municípios. A antiga diretoria deu algum apoio, algum suporte, mas acho que os prefeitos queriam algo mais, algo que pudesse ser feito. O que tem hoje de efetivo que a associação pode servir aos municípios, associado a ela? Como que ela pode ajudar os municípios? Além das máquinas e equipamentos que a associação tem, que disponibiliza isso para os municípios a um custo abaixo do mercado. Isso aí dá um exemplo de valores, por exemplo, se você fosse contratar uma máquina normal... Se você for contratar, por exemplo, hoje uma patroa, um custo aí, eu não sei te falar o custo de mercado, 140, 150 reais, hoje na Amave você contrata por 80 reais a hora do operador. Então, porque a Amave não é uma entidade que tem que gerar lucro, não é uma entidade que emite nota fiscal. Então, quando você contrata de um terceiro, ele vai ter no mínimo o custo do imposto, ele vai cobrar para o município em cima da nota fiscal e vai ter também o custo do seu lucro, porque uma empresa não vai trabalhar de graça sem ter sua margem de lucro. Como a Amave é uma associação, não é uma entidade lucrativa, não é uma empresa geradora de lucro, ela não tem que ter esse custo. Então, isso cai um pouco o custo para os municípios. Então, isso ajuda muito os municípios. Oferecemos também o serviço de topografia, oferecemos hoje um serviço de assessoria em convênios, cidade administrativa acompanhar os prefeitos, está ali junto acompanhando, levando, examinando algum documento de algum convênio, alguma certidão que ficou faltando. Então, a gente tem esse suporte hoje, estamos implantando uma equipe de projetos para assessorar os municípios nos projetos, já estamos com esse custo praticamente levantado, devemos firmar um convênio com a Unifem para aproveitar os alunos do curso de engenharia e fazer um convênio para que esses alunos possam estar estagiando na Amave, oferecendo esse serviço de engenharia, é claro que com um engenheiro fazendo toda essa supervisão. Então, nós estamos implantando todos esses serviços, além de ser também uma entidade eminentemente de fórum político, onde a gente discute vários assuntos. Na última reunião que nós fizemos na cidade de Caetanópolis, nós discutimos assuntos relacionados à CEMIG, relacionados à própria MG 424, assuntos relacionados à SPOCET, enfim. Então, é um fórum político onde você possa estar discutindo. Tivemos essa reunião com subsecretários, onde também pudemos levar a nossa reivindicação. E quando vai o município de Sete Lagoas, ou o município de Capimbranco, ou o município de Araçai, é um município que está indo ao governo. Quando vai a associação, nós estamos representando hoje 17 municípios. Nós tivemos a saída de Sete Lagoas e tivemos a saída de Paralteba, mas nós já temos hoje Morro da Garça, que está afiliado conosco, e também irá afiliar conosco agora a cidade de Pitangui, também fazendo parte. Já tivemos uma conversa com o Pompel. Pompel, por enquanto, ainda não vai filiar, mas também não deixou descartada completamente a possibilidade de estar afiliando conosco. E tivemos também uma conversa com a cidade de Pedro Leopoldo, que também está avaliando para poder estar afiliando conosco na Amave. Então, além de estar fazendo esse tipo de prestação de serviço e de ser um fórum político, a Amave hoje vai ter um laço muito grande com o governo do estado. Porque o governo do estado está desenhando um projeto, mais ou menos, não vou dizer assim porque ele não está pronto, mas pelo que nós conversamos na reunião, dos moldes do pró-município, alguma coisa que houve assim, mas para fazer esses projetos utilizando as associações micro-regionais. As asfalto, por exemplo, a associação micro-regional é que iria, de certa forma, estar à frente desses municípios para que essas obras fossem regularizadas, já que a associação dispõe de máquinas, equipamentos. Nós temos hoje também usina de asfalto, temos máquina de fazer meio-fio. Então, enfim, o governo está pensando em algo desse tipo, utilizar as associações micro-regionais para poder fazer essas obras nos municípios. Então, a associação será um instrumento mais importante ainda do que já é para poder estar fazendo a execução desses projetos. E no caso de Sete Lagos, existe alguma negociação para a volta de Sete Lagos para a MAV? Vocês pensam nisso? Pensamos. As portas da associação estão abertas para o Sete Lagos, sempre estiveram. Nós ainda não tivemos um contato com o prefeito Márcio Reinaldo. Estamos até estudando a possibilidade de uma comissão da MAV, juntamente comigo, estar com o prefeito Márcio, conversando com ele, pedindo a ele que reveja essa sua posição, para que ele possa retornar à MAV. Mas é uma decisão eminentemente do prefeito. Se voltar, será muito bem recebido, de braços abertos, enfim. E estaremos juntos, tocando associação, tocando a região. Acredito muito que ele volte. O Márcio é um municipalista firme, municipalista nato, brigou muitos anos pelos municípios lá em Brasília. Ajudou muito a MAV, em toda a região, e fez um trabalho bom. Então, eu não vejo por que estar fora, apenas por uma questão de eleição. Não sei também se o fato é só esse, porque eu não tive ainda a oportunidade de conversar com o prefeito depois das eleições. Mas estaremos, sim, posteriormente, fazendo uma visita ao prefeito e formulando até ele o convite para que possa voltar e possa continuar na MAV. A minha análise é que eu acho que o Sete Lagos, dentro de um contexto muito importante, eu sei que ele deve ter tido os motivos, mas principalmente para ele, que é pré-candidato à sua reeleição em Sete Lagos, é importante estar junto com a MAV, estar junto com os municípios da região, para fazer essa ciranda aí rolar cada dia melhor. Então, eu acho assim, a gente torce aqui pelas boas parcerias, para que a gente consiga mais coisas em conjunto, porque, na verdade, estamos todos ligados, né? Um é de uma cidade aqui, próximo e tal, mas a gente está em contato o tempo todo e várias conquistas, igual, por exemplo, o hospital regional, ele não é só para Sete Lagos. A UPA, eu tive informação que a UPA, a prefeitura resolveu bancar, mas está com um problema lá, que ela atende mais gente de fora, às vezes, do que da própria Sete Lagos, é obrigada a atender. As escolas de Sete Lagos, faculdades, universidades, FUMEP, recebem alunos de tudo em quanto é lugar, e Sete Lagos tem que absorver tudo isso, automaticamente. Então, quer dizer, acaba que está intrínseco, está tudo junto. Sete Lagos é cidade-pólo, é a principal cidade de toda a região, no entanto que a sede da MAV é aqui na cidade de Sete Lagos. Então, realmente, de fato, não faz sentido Sete Lagos ficar fora, mas acredito que Sete Lagos volte, esperamos que volte, vamos conversar e vamos... É o que eu disse, a vontade é mais do prefeito, a decisão é do prefeito, ele é que é o gestor, ele é que é o administrador, ele tem que avaliar. Da nossa parte, a gente está totalmente aberto, esperando que Sete Lagos volte, sim. Agora, dessas 17 cidades que são afiliadas aí da MAV, alguma cidade em destaque, algum desenvolvimento especial, algum projeto especial que vocês tenham acompanhado? Olha, Santiago, nós estamos vivenciando um momento tão difícil e tão complexo na vida dos municípios, todos estão praticamente nivelados com todas as dificuldades, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas a gente tem ajudado a todos os municípios de forma igualitária, na medida daquilo que eles vêm precisando. Nós temos hoje a maior cidade que está afiliada conosco, que é a cidade de Matosinhos, que é uma cidade, uma economia muito grande, uma cidade que vem movimentando muito, mas é uma cidade também que tem muitos problemas. Então a MAV está lá presente, ajudando Matosinhos. Temos a cidade de Iaúma hoje, que está fazendo obras de infraestrutura extremamente importantes, com essa usina de asfalto da MAV, que está lá cedida para a cidade de Iaúma. O prefeito Zula tem feito um trabalho muito importante lá, um trabalho de obras que já vem de muitos anos, ele está conseguindo realizar agora. Então cada município vem realizando um pouquinho, cada um vem fazendo um pouquinho. E à medida que vão precisando da prestação de serviço, dos equipamentos, da assessoria, do serviço de topografia, mesmo na parte documental, para poder entrar em SICOV, em SICOM, para poder mexer com projetos, a MAV tem dado aí essa assessoria. Mas com toda essa dificuldade que a gente está tendo, principalmente nesse ano de 2015, os municípios estão meio que com o pé atrás. E essa mudança de governo também acaba, de certa forma, demorando um pouco na liberação dos recursos. E o poder de investimento próprio hoje dos municípios são muito pequenos. É porque, na verdade, a gente chegando agora no meio do ano, já praticamente de 2015, o ano que vem teremos aí eleições novamente. A gente já começa a falar muito sobre a política que vai acontecer o ano que vem. Tem muitos prefeitos atuais que a gente sabe que nem vai se candidatar. Eu, por exemplo, conversei recentemente com a prefeita da cidade de Santana de Pirapama, que eu fiquei até preocupado. Tipo assim, poxa, ser prefeito de uma cidade pequena deve ser muito difícil, muito complicado. E, em alguns casos, a gente sabe que eles nem vão querer ser candidato novamente. Não vão para a reeleição. No seu caso lá, como é que é? Você está pensando em alguma coisa? Você deve ser pré-candidato? Eu não sei se eu poderia te responder isso nesse momento. A gente, naturalmente, vai iniciar esse pacote de obras. Vamos ver como é que vai repercutir isso do ponto de vista político. Porque depende um pouco disso também, né? Sim, vamos fazer uma pesquisa, porque a decisão do povo é soberana e quem nos coloca e nos tira do poder é o povo. E vamos ver o que o povo quer. E a gente só consegue apurar isso através de pesquisa. Se o povo quiser que a gente continue, podemos pensar na possibilidade. Particularmente, não é da minha vontade. Como não foi da minha vontade candidatar, mas eu acho que a gente acaba recebendo determinadas missões na vida da gente, que a gente tem que cumpri-las. Não tem jeito. E vamos avaliar com muita calma, conversando naturalmente com os companheiros de partido, com os colegas de partido. Vamos sentar, avaliar, colocar nas mesas. Precisamos saber também como é que vão ficar as regras do jogo para a próxima eleição, porque vem aí uma reforma política que pode mudar muita coisa. Precisa avaliar essa questão de economia do país, porque hoje os prefeitos são muito cobrados. E às vezes você não tem condição financeira de dar resposta a tempo e a hora que o munícipe cobra. Principalmente nessas questões de saúde, porque como você disse, cidade pequena é complicada. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente não sabe onde o doutor Márcio Lacerda mora. Mas em Capimbranco todo mundo sabe onde o Romar mora. Em Baldino todo mundo sabe onde o Zito mora. Em Caetanópolis todo mundo sabe onde o prefeito Evaldo mora. Em Cordesburgo todo mundo sabe onde o prefeito Dedeu mora. Enfim. Então, se ele não resolveu o seu problema ali, não conseguiu resolver, ele vai à sua casa, ele vai à prefeitura, você o recebe a qualquer hora. Então, essa forma de administrar, ela é diferente, ela é muito boa, porque você administra ali, juntamente com o povo, com a população. Então, você sente o termômetro de perto, você sente como é que está a situação de perto. E com essa crise toda, e eu volto a dizer, com essa capacidade muito pequena de investimento dos municípios, acaba, de certa forma, desagradando os cidadãos e o prefeito não consegue dar resposta. Tem prefeito que não está conseguindo fazer a limpeza das cidades. Então, de forma, como é que você vai para uma reeleição com toda essa situação, acaba mesmo, de fato, desanimando. Mas, enfim, eu acho que nós temos que ser otimistas, tocar para frente, tentar buscar soluções, tentar melhorar a arrecadação própria, que é uma medida impopular também, mas precisa ser feita, não ficar só na aba do governo federal ou do governo do estado, precisa também fazer o dever de casa. Pois é, mas aí, quando você fala isso, eu fico até preocupado, porque eu tenho acompanhado a vida de Sérgio Lagoso, o prefeito Márcio Reinaldo veio para ser prefeito com uma missão de consertar coisas que vinham se arrastando ao longo dos anos, corrigir erros do passado, dar essa resposta que você diz aí para o cidadão. E, assim, por mais que faça, nunca as pessoas estão satisfeitas. Então, eu vejo que está generalizado um sentimento popular de desagrado do cidadão com o político atual. Porque, eu acho que, assim, fica difícil você falar assim, pô, eu tenho um cidadão hoje que gosta de um prefeito, que gosta de um vereador, a maioria das pessoas que você vê na rua estão criticando eles, estão falando mal deles, porque não está se sentindo bem no seu dia a dia, está com dificuldade financeira, está se sentindo totalmente inseguro, em qualquer lugar que você vai, a questão da saúde, ninguém está, sabe, sendo muito bem atendido, está com gargalo, né? O Brasil está nesse sentido. Como é que convive com isso, então? O que está acontecendo? Eu estou pegando algum exemplozinho pequeno, eu vejo, por exemplo, no caso da prefeita de Pirapama, que comentou comigo, que jamais imaginava que seria um caos tão profundo, essa questão política da cobrança, da dificuldade que é administrar, tentar arrumar recursos, tentar fazer as coisas acontecerem e, mesmo assim, receber uma cara ruim de alguém, porque não está satisfeito com aquele processo todo. E tem a questão aqui de ser com a gosto também, que eu estou dizendo. Tem alguns prefeitos da região, que eu tenho conversado com eles também, a gente tem visto a dificuldade. Não sei se na sua cidade é diferente disso. Não, não é diferente. Mas, assim, como o político vai conviver com isso? Porque se você for fazer a pesquisa, ela vai dar negativa. Essa questão da corrupção generalizada, que a gente vê a nível de governo federal, enfim, que a gente vê muita mídia falar sobre isso, isso, de certa forma, acaba mesmo, de fato, deixando a população desacreditada com o meio político. E nervosa, né? E eu acho que tem toda a razão nisso. Mas a Dilma fez um discurso que foi muito criticado e ela disse que a corrupção, ela vem de muitos anos, né? Ela é uma velha, uma senhora muito idosa, que vem de muitos anos e é verdade. Se nós formos analisar profundamente, a corrupção não está só no meio público. A corrupção, ela está dentro de empresa privada, a corrupção está dentro de alguma cooperativa, a corrupção, ela está no comércio, a corrupção está agora com o problema dos bancos, do HSBC, desses recursos que mandaram para fora do Estado. Mas, como parece que a imprensa gosta de dar o maior destaque à questão política, de fato, acaba isso acontecendo. A questão da insatisfação, você pega, por exemplo, o maior homem que nós tivemos no decorrer do século. Estou falando de homem, o maior homem. Estou falando de fé. Não, estou falando de história. Eles pegaram esse homem e crucificaram ele. Pegaram ele na cruz nu para poder humilhar, para poder acabar com ele, para poder massacrar ele. Então, nem ele conseguiu agradar a todos. Nós, políticos, não vamos agradar a todos. Existe esse lado negativo e existe o fato, sim, das pessoas hoje estarem mais conscientes, saberem mais dos seus direitos e cobrarem mais. Só que as pessoas precisam entender também que existe toda essa dificuldade que nós temos de questão financeira, de questão de entrave burocrática. Não é possível hoje que um processo de licitação se arraste por seis meses, se for um processo rápido, para que a obra aconteça. Mas é, faz parte da burocracia. Então, o que nós vamos fazer com as instituições? Vamos acabar com as instituições? Então, acho que isso, de fato, está nas mãos do povo. Talvez seja escolher melhor os candidatos, saber quem são as pessoas corretas, para poder colocá-los no poder. E pode colocar lá quem quer que seja, que não vai agradar. Se pegar o Rodolfo Juliani, que foi prefeito de Nova Iorque, um dos melhores prefeitos, que tinha a questão de tolerância zero, ele não vai resolver a questão da segurança. A segurança pública em Sete Lagoas, nos municípios pequenos, depende dos municípios, mas depende muito mais do Estado. A segurança pública é dever do Estado, já diz isso a Constituição. É obrigação de todos ajudarem, claro que é, mas o dever é do Estado. Se o Estado não consegue atender, o município menor não vai conseguir atender. As questões da saúde, que existe uma insatisfação muito grande hoje, vou te citar um exemplo, medicamento. A maioria dos medicamentos da farmácia básica, ela é bipartite. É uma parte do município e uma parte do Estado. Você pega a maioria dos municípios, os depósitos dos municípios estão rigorosamente em dia. Mas o Estado atrasa. E por que atrasa? Em N motivos. Ah, porque o laboratório não entregou, porque o laboratório não produziu, porque o laboratório atrasou. Mas a hora que vem isso, tudo reflete em cima do administrador público que está mais próximo, que é o prefeito. Não é verdade? Então isso, de certa forma, acaba desgastando, mesmo de fato, a imagem do prefeito. Então tem muitas questões que dependem mais do governo federal. Eu já vi pessoas xingando que perderam o Bolsa Família, o pobre do prefeito, que não tem absolutamente nada a ver com o programa Bolsa Família, que é um programa do governo federal. Quem dita as regras para o programa é o governo federal. O prefeito apenas assume o ônus de colocar alguém para executar esse programa ali na ponta. Aliás, a maioria dos prefeitos hoje são executores de programas federais e assumem um custo muito grande em cima disso. Então acho que essa proximidade com o povo, as exigências maiores e às vezes até um pouco de falta de conhecimento das pessoas acaba de fato trazendo todo esse ônus, toda essa negatividade em cima do administrador público municipal. Mas tem muita coisa que se consegue fazer de fato, às vezes, que você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, você consegue dar um atendimento médico, você consegue manter ali um plantão 24 horas atendendo toda a população, você consegue reformar uma escola, você consegue dar uma merenda de qualidade, igual nós damos em Capim Branco hoje, com milho biofortificado, com produtos orgânicos à disposição dos alunos. E isso também é algo de fato muito positivo. Então às vezes falta divulgação desse lado positivo. Às vezes se divulga muito o lado negativo. Falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo, mas e as coisas que tem? As coisas que estão sendo mantidas? As coisas que foram conquistadas ao longo desse período todo e a gente vem lutando e brigando para conquistar mais? Então uma senhora falou comigo, até que enfim vocês asfaltaram essa rua. Mas tinha 40 anos que essa rua não era asfaltada. Então quer dizer, é um ganho que houve. Então você agradar a todos é difícil. Então de certa forma eu acho que isso acaba trazendo esse lado negativo. Você quer ver, por exemplo, todo mundo paga o IPVA. Eu nunca vi ninguém reclamar de IPVA. Muito pouca gente reclama do IPVA. Agora do IPTU todo mundo reclama. O IPVA não te dá retorno absolutamente nenhum. O IPTU você tem ruas limpas, a coleta de lixo feita diariamente se não houvesse a coleta de lixo. Outro dia eu estava na cidade interior de São Paulo e a empresa do caminhão de lixo colocou atrás de lixo. Assim, satisfação garantida ou o seu lixo de volta. Então assim, é uma brincadeira que se fez. Mas é um fato. Se o caminhão não passar, não recolher, não fizer esse serviço, quem vai fazer? Então esses serviços públicos essenciais, se eles estiverem funcionando de forma efetiva, se estiverem no dia a dia ali atendendo a população, é algo positivo sim. Você tem um sistema de água que funcione, tem um sistema de esgoto que funcione. Nós estamos numa região, Santiago, beneficiada. Se você for ao norte de Minas, se você for ao nordeste do Brasil, você vai ver. Não precisa ver, liga a televisão aos domingos e assista os programas de televisão que eles vão mostrar como é que está a situação de merendo escolar, como é que está a situação de escola. Nós tivemos em Brasília agora recentemente alunos destruindo uma escola completamente. Hoje nós temos escola modelo em Capim Branco. Nós temos uma escola que é escola modelo. Vem o pessoal da França na época da Copa do Mundo para verificar essa escola, para olhar essa escola. Então existe muita coisa de positivo que precisa ser mostrado também, não só o lado negativo agora. As pessoas cobram mais e nós temos que estar dispostos e abertos a ouvir essas cobranças e a tentar resolver o problema. Não vamos resolver tudo, mas pelo menos uma boa parte a gente tem que tentar resolver. Agora, falando então de notícia boa, eu falei no programa passado, falei sobre você que é ardente por notícias, que sempre quer saber tudo o que está acontecendo, para acessar o site setelagoasmg.com.br. A coisa tem evoluído. E aí a gente agora anuncia para você juntamente com o site setelagoasmg.com.br. Em breve estará para você poder acessar também o portal cidades.net. Já está registrado, o site está sendo providenciado e nós estamos aqui também com o presidente da Amave, que já nos assegurou aqui, provavelmente uma grande parceria do portal cidades.net com as cidades da Amave. Vamos ver quais delas que vão participar. que vai ser a possibilidade da própria prefeitura estar postando a sua notícia lá de dentro da sua assessoria de comunicação e fazer com que as boas notícias cheguem a todos nós, a nós de Sete Lagoas, de Pirapama, de Baldim, de Jequitibá, de Paraopeba. Então, quer dizer, a ideia do portal cidades é essa, levar a boa notícia e propiciar para que todas essas cidades possam mostrar ao cidadão o que realmente de bom acontece nessa cidade. Porque de notícia ruim, nós estamos cheios. Então, nós precisamos de um portal que mostre as coisas boas. E aí eu queria a sua avaliação e também o seu aval com relação a isso, como nós conversamos anteriormente. Olha, eu acho extremamente importante esse mais um veículo de comunicação, e principalmente com essa proposta de estar mostrando de fato para as pessoas o que tem acontecido de positivo dentro dos municípios. Porque você falou uma coisa aqui agora que eu achei muito interessante, eu não sabia da escola modelo da sua cidade. E todos, se você procurar nos municípios, cada um vai ter algo modelo. Nós tivemos, por exemplo, recentemente em Morro da Garça, eles têm uma associação que fazem artesanato, que fazem tapeçaria, sensacional. É algo que eu já vi peças deles lá, que são vendidas às vezes em lojas em Belo Horizonte por um preço absurdo. E eles fazem lá um custo muito baixo e que não deixa nada a desejar. Você pega, por exemplo, a cidade de Jequitibá, a própria cidade de Santana de Pirapama, o que eles têm de grupos folclóricos, da cultura viva. Nossa, aquela cavalgada lá no Dia do Trabalhador é sensacional. Aquela região respira cultura e você vê jovens participando daquilo é algo sensacional. Nós tivemos em Caetanópolis, numa reunião da MAVE, lá na Casa de Cultura Clara Nunes, tivemos algumas apresentações culturais feitas lá da cidade, que é algo extremamente positivo para a cidade, interessante. E todos esses projetos com o apoio do município, com o apoio da prefeitura. Então, acho que esse portal é extremamente importante para a gente estar divulgando essas questões todas positivas. E essa interação, né? De um vendo o que o outro faz. Essa interação, vamos levar isso para uma reunião da MAVE. Até já aproveito aqui para te fazer o convite no ar, para você estar presente, apresentando esse modelo, apresentando essa ideia para os prefeitos, para a gente tocar isso em frente. Que bom. Olha, nós agradecemos a você por estar conosco nessa uma hora de Santiago Entrevista. Eu hoje realmente termino o programa com uma satisfação muito grande. Está recebendo não só um amigo, mas um jovem bastante inteligente. Está aí no seu terceiro ano de mandato, de bastante sucesso. Parabenizo aí a todos os seus eleitores também por ter feito essa escolha. E dizer, como sete lagoano e como integrante aqui da MAVE, que nós esperamos muito de você. E esperamos que realmente essa integração possa acontecer cada vez melhor, para que a gente possa ter uma região onde que a gente possa viver com alegria, viver com satisfação. e dizer que nós precisamos preocupar muito com a situação aí da segurança. Nós precisamos melhorar. Acho que a priori aí, hoje para mim, isso aí é o especial. Precisamos diminuir um pouco os crimes na nossa região, para que a gente possa viver um pouco mais tranquilo e com menos medo. Sim, sem dúvida. Santiago, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Acho que a gente teria que fazer mais duas ou três entrevistas para falar sobre todos os temas que nós estamos discutindo e que vamos discutir dentro da MAVE. Inclusive, esse tema de segurança pública será o tema da nossa próxima reunião itinerante, que deverá acontecer no município de Cachoeira da Prata. E estamos à disposição para trabalhar não só para o Capim Branco, não só para o Sete Lagoas, mas para toda a região, com essa integração dos prefeitos aí junto com a MAVE, para a gente poder estar melhorando cada vez mais as nossas ferramentas de gestão, as nossas ferramentas de cobrança e, consequentemente, melhorar cada vez mais a condição de vida da nossa população. Ok, está aí. Encerramos, então, mais um Santiago Entrevista. Satisfação muito grande receber aqui o Romar, prefeito da cidade de Capim Branco e também atual presidente da AMAP. Até a próxima, então, com o nosso Santiago Entrevista. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto